Olá, bom dia! Logo mais às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o presidente do Grupo Telefônica no Brasil, Antônio Carlos Valente. Às 3 da tarde, Dilma recebe o presidente do Conselho de Administração da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade. E hoje à noite, às 19 horas, Dilma Rousseff participa da abertura da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontece no Centro de Convenções Brasil 21, na região central aqui de Brasília. A conferência deve reunir cerca de 1.400 pessoas para debater a democracia e o desenvolvimento sem racismo. Bom, e ainda nesta terça-feira pela manhã, às 10h30, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina no Ministério a nova etapa do acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. Dessa vez, o objetivo do acordo é a redução do sódio nos laticínios e carnes. Aqui na Esplanada, ainda às 11 horas da manhã, no Ministério da Justiça, vai ser divulgada uma pesquisa sobre o perfil dos consumidores e lançada ainda uma campanha sobre os direitos do consumidor. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.